da Universidade Federal do Paraná, e a gente trabalha com algumas instituições particulares e parceria, que são a Universidade Tuiuti, me ajudem meninas, a Tuiuti, a UTF-PR, a Santa Cruz, que é uma faculdade, e a PUC. Então a gente tem pessoas trabalhando com a gente em todas essas instituições. A Regina, a Juliana e a Eliana também estiveram no primeiro encontro e a gente tem trabalhado, então elas desenvolveram seus trabalhos de pesquisa, a Eliana e a Juliana no mestrado e a Regina no doutorado, já com olhos para esse tipo de trabalho, já pensando em critical literacy e trabalhando com isso. Meu nome é Luiz Otávio, eu sou da UFVJM, então para quem não sabe, a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhônia e Mucuri é uma universidade federal nova, tem apenas cinco anos, nós estamos em um processo de construção, construção em todos os sentidos, inclusive a física, nós estamos trabalhando no momento em canteiros de obras. Como colaboradores eu tenho apenas quatro alunos e uma professora da rede pública que está nos auxiliando, principalmente no contato com as escolas parceiras.